E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou enfrentando o Bird que emagreceu de tanto da B-Shift. Confira o vídeo até o final, se inscreva e também colabore no Pixie da Game Dove que está na descrição. E é isso aí no Pixie! Bora pro vídeo! Oh! Seabird Crossfit! Vem com essa corrente! Volta! Ah! B-Shift! Para! Esse... Mas que coisa! Fica aí! O Bird não tem magia, mas os golpes dele... Ah! Soltou o chiclete, os golpes do Bird é bem... E garra também. Ah, esse B-Shift que estou falando, atrapalha a vida de qualquer um. Ele é um personagem bom. Ah! Deu vôlei aí em cima de mim! Agora você vai ver. Calma lá! Esse pulinho dele é enganador, meu! Agarra o dorsal! Para de ficar coçando aí! Ele não esqueceu ainda de ficar coçando. A mão que atrapalha! Ah! Saiu com o meu agarrão! Vem, que ele ia me agarrar! Ah, Bird! Está todo mentido! Só porque está estiloso! De novo esse vestífio! Um trabalho! Esse chiclete! Soltando esse big big, velho! Olha! Vem aqui! Eita, agora ele quer me shipar! Ah! Nem querer vir com tudo! Dá a cabeçada especial! Já era a minha vida! Não adiantava nem eu defender! Esse Bird está esperto! Quase que eu perco! Bora, amigo! Com certeza ele vai continuar! Vou trabalhar! Ele ficou muito casa coçando! Toma! Pesada! Melhada! Cabeçada! Ah! Vem, Shift! Que me atrapalha! Toma! Está esperto aqui no com... VT dele que está cheio! Paciência, mas dá para chegar! Ah! Quero chiclete, não! Ah! Um trabalho para chegar! Para esse V-Shift me atrapalhar de novo! Vem, pular! Agora você morre! De novo! Está indo fora! Que coisa! Toma! Let's go! É... 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 Se... É... Não! Ah! O que... Ah! What the hell! Ele saiu do meu golfe? meu, vai pra lá tá me deixando todo eu acho o Bird um personagem engraçado também o jeito dele pessoal, comenta aí se vocês gostam de enfrentar o Bird quem gosta de jogar com ele não saiu acabei errando ah, meu, vacilei ah, agora você vai ver deu uma coçadinha, né essa mão fedida para dó a porrada acabar logo com isso meu você vai ver eu preciso ganhar mas não deu certo oh, meu ganha aí que raiva agora você vai ver bora, amigo ah, cara toma a porrada tô chegando tem que tomar cuidado pode pular eita Bird, eu acho ele também enganador ó vai, seu falso me enganou duas vezes para que esse V-Shift de novo só dá o V-Shift a jogada toda tá bem treinado tá bem treinado hum, que raiva toma ah, agora você morre tchau vai mexer com o meu Zangief para você ver ah, Bird vai ficar aqui na tensão tô vendo o que ele vai fazer ele pode pular ó vem oi ó esperto mas calma lá ah, não, cara ai, que raiva desse golpe para mas que me deixou tonta cara que não para olha morre logo mas sim tô quase morrendo ah, cara a gente tu fez um por mim eu preciso ir com tudo ah, meu poder aqui ah não é nada não, tô bem esperta para eita gente, tá tenso match point tá decisivo aqui, ó tem que ir pra cima para de dar esse V-Shift agora você vai ver ah, cara já tá morrendo chegando meu, eu errei paciência calma lá atenção olha ele suga também ah, eu tô morrendo gente obrigado amigo você é um amigo adeus amigo yes pilão na cara ufa foi tenso jogar com esse bird e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e amigas e obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui então é isso aí no Pix aí até mais tchau tchau